Olá, maltinha do aço, bem-vindos a mais um vídeo, mais um Road Talk, o Torre na Via, Road Talk. Já há muito tempo que eu não fazia um Torre na Via, já há muito tempo que eu não fazia um Torre na Via, espetáculo, calma, bom, sei sim. Malta, porquê? Porque eu saio de casa muito cedo, está escuro, chego a casa muito tarde, está escuro, e a GoPro a filmar à noite, sem luz, é uma cagada, não presta para nada. Mas agora, o tempo já está bom, já está a ficar mais tempo de dia, digamos assim, e vamos dar início a mais uma série de toques na via. Ora, para quem é novo no canal, que entretanto houve muitos subscritores que chegaram e subscreveram, este tema funcionar assim, o comentário com mais likes é o tema que eu vou abordar no próximo Torre na Via, está malta? Então vamos lá, o último, quem tinha ganho foi o Filipe Miguel, 11, Filipe Miguel 11, acho que era isso. Ih, é o sol de chapeca, não gosto nada. Tinha aqui atrás da pala. É o Filipe Miguel 11, e ele pergunta se eu prefiro carros antigos ou carros modernos. Eu deduzo que seja no âmbito da performance e do gás. É assim, é um misto. Preferir, 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 é os carros antigos. De várias épocas de antigos, eu gosto muito dos antigos mesmo antigos, tipo o Dodge Charger, o Shelby GT500, esses carros assim, mas se calcares mesmo, adoro esses carros, se pudesse ter um, era já. E depois gosto, vá, digamos, da nossa era, aqueles antigos da nossa era, que a gente conhece, o Renault 5 Turbo, o G40, o Turbo E, esses carros, o Charade GTI, pá, 205 GTI, se eu pudesse, tinha um carro desses de cada, é que é sem dúvida. Depois temos aqui, há uma contradição, porque os carros novos têm a tecnologia que os antigos não têm. Têm muita performance a curvar estes controles todos, têm muita aerodinâmica, está muito estudada, o carro assenta no chão, o carro curva, travões estão muito evoluídos, eles travam mesmo à série de origem. O que faz com que estes controles e estas estabilidades todas sejam boas, é muito bom, tens uma performance superior, mas acabas por ser ali um bocado do Playstation, configuras aquilo à tua maneira e o carro quase que faz sozinho. Eu, por exemplo, aquele Renault 5 Turbo que eu filmei, do Joca, à maneira pura e duro, andava, QB, travava, QB, epá, és tu que estás a fazer, o que o carro vai a fazer, és tu que estás a dominar. Se fizeres merda, se fizeres merda, dá merda. Se fizeres bem, corre bem. Ali, com os carros novos, tens uma margem para fazer merda, e o carro aceita porque corrija. É sempre melhor, evita acidentes, evita que a gente se aleje, evita despesas, evita muita coisa. Mas eu gosto daquele, por exemplo, o G40. Aquilo, eu adoro o G40, atenção, eu ainda hei de ter um, eu gostava de ter um. Não consigo agora, porque eu estou muito caros. Mas o G40, 115 cavalos, Jean 13, pneu 175, com travagem de tambor atrás, aquilo é um autêntico caixão. Aquilo é uma desgraça. Não trava, não curva, aquilo só anda. Só anda. Mas lá está, é isso mesmo, é a falta de segurança, e a falta de aderência, e é tudo que torna o carro, que torna esses carros giros. O mesmo para o Tourbier, esses carros dessa época, lá temos os XSIs, e os 205 GTIs, e mesmo o Renault 5 Turbo, que já curvavam um bocado melhor, com o G40 e com o Tourbier, mas ainda assim, nada se comparam com os carros de hoje. Tá malta? É a minha opinião, é o que eu acho, lembrando que isto é sempre a minha opinião, cada um tem a sua, é como o cu, cada um tem o seu. Malta, subscrevam, partilhem, na descrição está as redes sociais, está também o e-mail, se quiserem pedir, rapaz, do canal. Grande abraço para vocês, garras!